Antes do conteúdo da Aline Farias... Eita! Não, fala clássico. É vídeo fazendo culinário, o que ela posta lá? Ela faz, por exemplo, fritando... sei lá, fritando um ovo, entendeu? Ah, tô ligado. Aí ela ensina a fazer comida lá. Comidinha, o arroz e feijão, entendeu? Ah, então vou me assinar a tubela, botar todo dia no Instagram dela lá pra assinar. Não, faz isso não, pô. Sabe por quê? Não, porque eu vou morar sozinha, vou me emancipar, tô querendo fazer os comidinhos. Não faz isso não, pô. É melhor tu pedir e comprar comida comprada. Pedir e comprar na internet é melhor. Não, mas você não disse que ele ensina a fazer algum frito, eu ainda não sei. Caralho, tu tem que fazer live, pô. Tu contrário, tu vai pegar o ovo pra você. Tá que tá resolvido. Sabe me cascar calabresa na boca, tua mãe? Piano, mas nem acha. Vou assinar no Unifrinho da Aline Faria, vou aprender a cozinhar, vou criar meu próprio Unifrãs. É, boa. E vou fazer comida também, caralho, viado. Vai ficar rico, boca, vai ficar rico. Mentira. A tua mãe sabe cascar calabresa na boca? Vem uma pele na calabresa, não vem? Minha mãe sabe descascar só pra botar na feijoada, né, porra? Então, e isso? Então, e isso? Não tem que tirar aquela coisa, aquela pele que vem, então? Tem que cascar calabresa. A casquinha, né? A casquinha ali. Então. Não, cara, o que precisa descascar é chuchu, acho. Também. É só chuchu, desgrava. Ela sabe descascar? Não tem que descascar calabresa. Pepino, pepino também, ela sabe descascar pepino. É, pepino, pepino. Aham. O cara não sabe descascar pepino, né, viado? Eu nunca casquei não, tá ligado? Porra, é só você comprar aquela maquininha passando pelo chuchu. Tu manja? Tu manja? Sim. Com chuchu eu sei descascar. Boca, você vai querer vir pra Los Grandes, sim ou não? Boca, você é o nome da Los Grandes, é? É, sim ou não? Tem que pagar 20% pra mim de tudo, e eu te dou um salário bom e arrumo os patrocínios pra tu, mas tem que segurar um pouquinho aí o palavrão. Vai ganhar dinheiro? Vai ganhar o dobro que você ganha hoje. É melhor você dar fim de Los Grandes e o terror. Vai que... Volta pro Lombicicap isso aqui, ferrou. Caralho. Caralho. Os Grandes. Você vai parar de usar roupa falsa, os negócios vai ficar bom, Boca. Tudo bem, me fala o dia que você me viu de roupa falsa aí. Agora eu quero que você fala pra mim. Caralho. Agora eu quero. Me refutou, caralho. Não, peraí, não. Não, peraí, todo mundo calado. Agora nós vamos entrar numa conversa. Você não tava preparando pra essa conversa, mas agora me fala. Caralho. Puta merda, fui refutado. Não, eu tava zoando só. Não, mas eu quero saber agora o dia que tu me viu de orgulho. Caralho. Eu, velho, é até alergia botar alguma roupa falsa no meu corpo, mas agora eu quero que você me fala o dia que você me viu de roupa falsa. Fala aí. Te dá o que? Alergia? Não, eu quero saber. Eu quero saber. Na Copa NoBru era original aquela roupa lá, na Copa NoBru? Por que não seria? Não, eu só tô comentando aqui, tô perguntando, porra. É, só uso coisa original, só uso coisa original. Caralho. Mas o povo não tá preparado pra essa conversa, né? Como é que é? O povo não tá preparado pra essa conversa, porque eu só uso roupa original. É isso aí, tropa. Ó, Boquinha é só bagulho de novo. Fala umas marcas aí que tu gosta, Boca. Tchau.